Jogo extremamente difícil, a equipe do Fluminense é uma equipe muito qualificada, todos sabem do seu poderio ofensivo, a gente tinha que tentar inibir que essa bola chegasse o máximo possível no ataque, com isso a gente conseguiu fazer um bom primeiro tempo, parece que a gente teve maior posse também, ainda não tem os dados todos e as finalizações, já no segundo tempo era natural, esperado que o Abel adiantasse um pouquinho o seu time, foi o que aconteceu, aí eu acho que teve que entrar um pouquinho mais a concentração e a consistência defensiva da nossa equipe, que voltou a fazer um jogo bem equilibrado defensivamente, corremos algum risco, mas também tivemos a oportunidade até de ampliar o placar. Mas uma partida decidida no detalhe, especificamente numa falha do atleta do Fluminense, mas o importante é que a gente sabe que contou com uma equipe muito briosa, que foi a nossa equipe dedicada o tempo todo, muito prontificada a fazer aquilo que a gente planejou para o jogo em si, então na verdade a primeira parte do jogo foi positiva, mas logicamente que ainda tem uma outra partida, entre elas uma outra partida muito desgastante, que é a partida da Libertadores, então só enaltecer o desempenho do nosso grupo e agora descansar bastante para a gente poder ter uma sequência nessa semana equilibrada.